Galera, 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 olha a operação final em 40 pontos no dólar, que derretida, que derretida foi essa, hein? Olha o índice, 400, quase 500 pontos no índice, mais o dólar da nossa vendinha lá de cima, que pancada, hein? Ó, que pancada, que pancada que deram no dólar, 40, 38 pontos. Galera do céu, pegaram essa venda do dólar, 38 pontos do dólar, operação final, hein? Dolinha, 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 38,5, 6,16 da tarde, deram um porradão lá de cima, lá da nossa venda. Olha, botaram 40, 85 mil contratos de venda do dólar no final da tarde, cara, os caras estão deixando para o final da tarde. A desova de contrato, olha onde nós vendemos lá, lá no 8,8, pontaço, hein? Dei direto da abertura, quase, praticamente entregou tudo. Dólar, 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 olha o índice, compramos no fundo aqui também, 9,75, fez massa lá nas azuis. Que abençoa, galera, dia 18 e 17 da tarde, encerramos nosso dia maravilhoso, Deus abençoe, botar esse dólinha no bolso, tá segurando ali, vendaça do dólar, botar essa compra no índice para não cair no leilão. Aqui uns minutinhos já tem um leilão ali, daqui a pouco a gente está gravando a aula, a sala, olha o movimento, índice dólar, tá vendo? Movendo para baixo, para cima, eita, que dia, hein? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Bora para cima, sala operacional, quem for participar da sala de outubro, chama a gente. Está pagando tudo, viu, galera? Top demais. Tchau, 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 tchau.